E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, andando aqui pra mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje pessoal, toma aqui dentro do Anime Fight Simulator Porque hoje eu vim disponibilizar pra vocês O novo código que saiu de Ticara Que dá um total de 20k, cara É muita coisa, já vou explicar pra vocês tudo, beleza? Já vou passar o código, obviamente Mas lembrando pessoal, antes de tudo Não se esqueça de deixar o seu like Compartilha esse vídeo pros seus amigos E se inscreve no canal, poder ativar o sininho A notificação e receber todo o próximo vídeo Tudo isso ajuda muito o canal, se tem que agradecer, muito obrigado Mas bom pessoal, o código ele foi passado Pelo simples motivo de que a Blockzone A produtora do jogo Ela bateu a meta de 500 milhões De jogadores nesse ano, cara Foi uma meta muito grande E em comemoração eles decidiram passar esse código Aqui para os jogadores, então Eu já vou estar passando isso aqui pra vocês Mas lembrando pessoal, fica ligado porque o jogo ele vai atualizar Hoje, beleza? Foi notificado que o jogo vai atualizar hoje Então fica ligado pra essa atualização Que vai ser uma mega, né? Com o Fight Pass e tal, o novo Então fica ligado que obviamente eu vou trazer o vídeo comprando Que eu tava juntando de cara Eu já vou usar o código aqui pra Já tá mostrando pra vocês de dar 20k, né? Eu tô com 47 aqui no momento Então fica ligado pra você tá recebendo isso E fica ligado também porque obviamente Pessoal, como você sabe, já postei um vídeo já Trazendo os novos códigos Então se você não viu, dá uma olhada E obviamente eu vou trazer um novo Porque tá saindo muito código, cara Então eu obviamente vou trazer aqui Num vídeo pra vocês, beleza? Mas é isso pessoal Bora tá mostrando aqui o código pra vocês O código é esse aqui, né? Vai tá aqui, ó Oniyan, né? Que bota desse jeito aqui Com 500M, né? Bota desse jeitinho mesmo E aperta Enter Aí apertando Enter, né? Eu tava com 47k Agora eu tô com 67k de cara Lembrando pessoal, fique ligado Porque eu não sei quanto o Fight Pass vai custar Eu tô com medo dele custar 80k Então possivelmente eu vou farmar um pouco aqui Então fica ligado Pra você também poder comprar ele Porque foi notificado Que esse vai ser o Fight Pass bem melhor Que esse novo Porque esse novo foi um teste Pelo jeito Então fica ligado Pra você tá recebendo Beleza? Ah, aliás Eu nem upei, né? Esse negócio Mas eu upo Mas bom pessoal, foi isso Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Eu espero que você tenha curtido E aliás Eu vi que muitos pessoas estão me reconhecendo no jogo Eu fico bem feliz por isso E é um salve pra todo mundo, tá? Que tá aparecendo aí na tela agora, né? Eu acabei não postando o vídeo ontem que eu tava fazendo, né? Então salve pra todo mundo Que me viu Que me reconheceu E pediu salve, beleza? Tá aí na tela pra vocês Um pouco da gameplay que eu tinha gravado ontem, né? Com o pessoal e tal Possivelmente uma print, né? Então muito obrigado por tudo, pessoal Eu já adicionei todo mundo que queria E é isso, beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Eu espero que você tenha curtido o código E fique ligado no canal Porque obviamente eu vou trazer tudo que for possível Aqui no Anime Find Simulator, beleza? Tamo junto e até a próxima Fui! Fui!